A Asa Branca Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez a deserta da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias cerdos, homens trabalhador De mandar chuva pra esse sertão sofredor Sertão das muias cerdos, homens trabalhador Rios correndo, as cachoeiras tão zoando Terra moiada, mato verde, que riqueza E a Asa Branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza E a Asa Branca, tarde, canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva, me arrascordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalha meus planos Que aqui, ai, o seu vigário vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha meus planos Que aqui, ai, o seu vigário vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalha meus planos E se a safra não atrapalha meus planos E se a safra não atrapalha meus planos